Hoje, bem-vindos à aula de hoje do curso de Fundamentos de Astronomia e Astrofísica. E hoje vamos falar um pouco sobre distâncias astronômicas. Então, as distâncias aqui na Terra, nós medimos no dia a dia com, por exemplo, uma régua ou um metro para distâncias não muito longas. Quando queremos medir distâncias maiores, na era de hoje usamos o GPS, por exemplo, ou também podemos usar radar ou laser ou algum tipo de emissão de onda eletromagnética. Em particular, o radar é usado para medir as distâncias aos planetas do Sistema Solar, os planetas próximos, e o laser foi utilizado para medir a distância entre a Terra e a Lua. Então, com este instrumento ainda podemos medir distâncias aos planetas do Sistema Solar, distâncias dentro do Sistema Solar. Mas como medimos distâncias astronômicas, ou seja, distâncias a outras estrelas? O problema, quando queremos medir a distância a outras estrelas, é que esses objetos estão muito longe de nós. Então, não podemos usar ondas de radar, não podemos usar laser, primeiro porque as estrelas emitem radiação em esses comprimentos de onda. E além disso, não podemos ir até lá, que seria o caso de poder medir como um metro muito, muito comprido, porque também estão muito longe. Então, as estrelas, mesmo as estrelas próximas, estão muito longe e não dá para ir até elas. Então, a pergunta que temos que fazer é como podemos medir distâncias a objetos inaccessíveis? Como podemos medir distâncias a objetos que estão muito longe de nós? Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma árvore ali e temos um rio no meio. Então, como podemos medir a distância? Nós estamos deste lado do rio. Como podemos medir a distância para árvores sem cruzar o rio, ou seja, sem chegar até a árvore? Então, a gente pode usar uma técnica que se chama de triangulação, que é basicamente o que está aqui. E usamos o que se chama uma propriedade, vamos dizer assim, dos triângulos, que é a semelhança dos triângulos. Então, por exemplo, eu posso me parar aqui e medir, eu tenho esta recta que une eu nessa posição com a árvore. Eu posso caminhar até este ponto C aqui, que eu posso traçar uma recta imaginária entre a árvore e o ponto C. Então, esta distância eu conheço e da mesma forma posso criar um triângulo mais pequenininho deste lado do rio, este triângulo aqui, que seria o triângulo D, E e C. Então, pelas propriedades dos triângulos, esses dois vão ser triângulos semelhantes. O que significa? Significa que esta distância aqui, que seria a distância a árvore, sobre esta distância aqui, que é a distância que eu caminhei, tem que ser igual a este lado sobre este lado mais pequenininho. Então, todo o que está deste lado do rio, eu posso medir, então esta distância eu conheço, esta mais pequenininha eu conheço e esta também eu conheço. Então, a única incógnita do meu problema seria esta distância que está aqui, que é justamente a distância a árvore. Tá, vai ser meio complicado desenhar triângulos semelhantes no espaço. Então, a gente pode pensar desde o ponto de vista da trigonometria. Então, aqui, por exemplo, temos um triângulo rectângulo, tá? Então, eu posso medir o ângulo entre este ângulo que está aqui, basicamente, tá? E, como eu conheço esta linha que está aqui, eu posso usar uma função trigonométrica para calcular este lado. Então, nós temos este seria o lado adjacente deste ângulo que está aqui e este seria o lado oposto. A gente pode usar trigonometria. Então, uma coisa importante é como podemos medir este ângulo. Então, a gente tem que ter um fundo detrás da árvore. Então, quando eu estou aqui, minha linha de visada vai ter a árvore na frente de alguma coisa. Mas, quando eu vou me deslocar para aqui, a árvore vai estar na frente de outra coisa. E este deslocamento aparente da árvore vai formar um ângulo e este ângulo é o que a gente chama de paralaxe. Um exemplo disso bem comum é nossos olhos, tá? Se nós botamos o dedo assim na frente e fechamos um olho e depois fechamos o outro, vocês podem fazer esse experimento, vocês vão ver que o dedo parece estar se deslocando. Mas, na verdade, o dedo não está se deslocando. O dedo está parado ali e o que muda é a linha de visada, tá? Essa ideia é justamente esse deslocamento é o que dá a ideia de profundidade e por isso a gente vê em três dimensões, sim? Por isso a gente consegue ter uma ideia de profundidade. Então, uma coisa importante para poder usar a técnica de paralaxe é ter um fundo fixo de alguma coisa. Então, vamos traduzir isso para a astronomia. Se nós queremos medir, então seria o meu deslocamento que a gente chama de linha de base e aqui está a estrela. Então, a gente, quando vamos medir a paralaxe dessa estrela, precisamos ter um fundo de estrelas fixas. Então, essas estrelas fixas estão tão longe que a gente não consegue ver elas se mexendo. Então, quando nós estamos indo de carro pela rodovia, por exemplo, nós estamos nos deslocando, mas desde nosso referencial, desde nosso ponto de vista, nós temos os objetos que estão mais perto, que estão passando rápido, as casas, por exemplo, e os objetos que estão mais longe, a árvore que está longe ou a montanha que está longe, parece estar parada. Então, desde esse ponto de vista, nosso deslocamento faz com que aconteça um deslocamento aparente das coisas. As coisas que estão mais perto vão se deslocar mais rápido e as coisas que estão mais longe vão se deslocar mais devagar ou vão ficar paradas. Então, nós precisamos desse fundo de estrelas fixas justamente para medir o deslocamento aparente da estrela. Então, vamos fazer algumas contas com isso. Então, vamos pensar que eu estou aqui e eu quero medir a distância a esse ponto O que está ali. Ok? Então, eu estou parada aqui, eu observo o objeto, minha linha de visada faz isto assim. Aqui tem um fundo de estrelas fixas. Ok? Então, eu posso medir a posição de uma estrela fixa que está muito longe e eu meço o ângulo entre essa estrela fixa e meu ponto O. Esse ângulo vai ser A1, por exemplo. Eu vou me deslocar aqui, tá? Minha linha de base. E agora eu vou medir a posição da mesma estrela fixa, que está muito longe, com meu ponto O de novo. E aí tenho outro ângulo. Então, este ângulo mais este ângulo vai ser igual a este, por geometria, porque isto é um quadrado. E a metade desse ângulo de deslocamento que está aqui é o que a gente chama o ângulo de paralaxe. Sim? Então, nós podemos traçar uma linha aqui no meio e calcular isto com trigonometria. Tá? Então, eu vou voltar um pouquinho na anterior. Esta vai ser minha linha de base. Sim? Aqui está a estrela e isto aqui, a metade da linha de base. Este triângulo aqui é um triângulo rectángulo. Então, a tangente do ângulo de paralaxe, que é este que está aqui, vai ser igual ao lado oposto, que é a metade da minha linha de base, sobre a distância da estrela que é justamente o que eu quero medir. Então, voltando aqui, isso é o que temos aqui. A tangente do ângulo de paralaxe vai ser igual a metade da linha de base sobre a distância da estrela. Agora, para ângulos pequenos, menores que 4 graus, na verdade, tanto a tangente como a função seno, podem ser aproximadas pelo valor do ângulo em radianos. Radianos é a unidade de ângulo. Então, para ângulos muito pequenos, essas duas coisas são praticamente iguais, vocês podem fazer a conta com uma calculadora. Então, diretamente, em lugar de escrever tangente do ângulo, eu vou escrever ângulo. Então, basicamente, daqui sai que a distância vai ser igual a metade da linha de base sobre o ângulo de paralaxe em radianos. Então, os radianos não têm unidades de distância, não têm unidades, e a unidade de distância vai ser a mesma que a unidade com que eu estou mexendo, desculpa, minha linha de base. Então, esta simples geometria, trigonometria, a gente pode medir a distância utilizando esta formulinha que está aqui, que parece bem simples. Então, para medir distâncias astronômicas, basicamente, o que define que tipo de paralaxe nós temos é a linha de base. Então, nós podemos definir dois tipos de paralaxe, a paralaxe geocêntrica e a paralaxe heliocêntrica. Então, a paralaxe geocêntrica usa como linha de base, por exemplo, o raio da Terra, o diâmetro da Terra, ou alguma distância dentro da Terra, das distâncias dentro da Terra. E para a paralaxe heliocêntrica, a linha de base vai ser o diâmetro da órbita da Terra. Se nesse caso, o Sol estaria no ponto meio. Então, quanto maior a linha de base, maior vai ser o ângulo de paralaxe. Então, para a paralaxe geocêntrica, a gente só vai conseguir medir distâncias dentro do sistema solar, porque a linha de base vai ser mais pequenininha. Enquanto que para a paralaxe heliocêntrica, vamos poder medir distâncias a estrelas próximas, objetos que estão mais longe. Então, vamos ver isso agora. Então, aqui temos paralaxe geocêntrica. Então, por exemplo, eu posso usar o raio da Terra. Então, seria o diâmetro da Terra da linha de base. Então, o raio da Terra vai ser o que entra aqui na fórmula. De novo, trigonometria, o ângulo de paralaxe, raio e a distância. Então, a distância vai ser a metade da linha de base sobre o ângulo de paralaxe em radianos. Então, por exemplo, neste esquema, se está utilizando a paralaxe para medir a distância à Lua. Então, por exemplo, se eu olho a Lua desde aqui, eu vou ver a Lua na frente entre a estrelinha rosa e a estrelinha azul. Esse é o fundo das estrelas fixas. Enquanto que se eu olho a Lua desde este ponto da Terra, eu vou ver a Lua projetada aqui entre a estrelinha azul e a estrelinha vermelha. Então, é um deslocamento aparente do objeto simplesmente porque o observador está se deslocando. E isso é uma coisa que se observa. Por exemplo, aqui, estas são fotos tiradas no dia 25 de abril de 2007. Então, se a gente consegue enxergar ao mesmo tempo, aqui é a Lua desde Porto Alegre e aqui está a Lua em Paris no mesmo dia. Então, aqui está a Lua, aqui está a Lua. E a gente pode ver que a posição da Lua em relação às estrelas fixas, a estas duas estrelas, por exemplo, ou, não, aquela está muito longe, mas estas duas que estão aqui, pode servir, nós podemos ver que a Lua está deslocada em relação às estrelas fixas. Então, metindo esse deslocamento, que é simplesmente porque eu estou olhando de dois lugares diferentes, podemos estimar a distância à Lua. A paralaxia heliocêntrica, já podemos, a linha de base é maior, então podemos medir distâncias para objetos que estão mais longe, estrelas próximas. Então, é o mesmo grafiqueiro que antes, mas agora, isto é o raio da órbita da Terra, que está definido como uma unidade astronômica. e, bom, o ângulo de paralaxia continua sendo o mesmo, a distância é igual a uma unidade astronômica, que é o raio da órbita da Terra, sobre o ângulo radiano. Os ângulos de paralaxia são sempre menores que um grau, muito menores, então podemos aproximar a tangente pelo ângulo. Então, só para relembrar um pouquinho, a unidade astronômica é uma unidade de distância, assim como existe o quilômetro, metro, que seja, nós temos a unidade astronômica, que é a distância média entre o Sol e a Terra, e isto que está aqui é 150 mil milhões de quilômetros, 150 mil milhões de quilômetros, aí está, 150 mil milhões de metros, 150 milhões de quilômetros, essa distância média, mais ou menos, entre o Sol e a Terra, e essa é uma unidade de medida. Então, a gente tem uma regua, que é de uma unidade astronômica, e assim vamos começar a unidade de medida, vamos mexer as distâncias, por exemplo, dentro do sistema solar. Por exemplo, a distância do março, a distância mencha do março para o Sol, é 1,5 unidades astronômicas, a distância do Júpiter para o Sol, está perto de 5 unidades astronômicas, e assim por diante. Outra unidade de distância que podemos usar é o ângulo luz. Então, a luz sempre tem uma velocidade constante, que no vácuo é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, e ela sempre viaja com essa velocidade. Então, a gente pode calcular qual é a distância percorrida pela luz, a essa velocidade em um ano, e usar essa distância como uma unidade de medida, como uma unidade padrão de medida. Se não fazemos isso, isso dá 9,46 por 10 a 12 quilômetros, e em unidades astronômicas, é isto que está aqui. Então, sempre podemos fazer uma equivalência. Obviamente, o ângulo luz é quase 6 ordens de grandeza maior que a unidade astronômica. Então, o ângulo luz nós vamos usar para medir distâncias a outras estrelas, para medir o tamanho da galáxia, para medir a distância a outras galáxias, e assim por diante. O tamanho do universo observável, etc. Perfeito. Mas temos outra unidade de distância, que se chama o parsec, e está íntimamente relacionado com a definição de paralaxe. Inclusive, parsec significa paralaxe segundo. Por isso é parsec. Então, um parsec, essa unidade, é a distância a um objeto que tem uma paralaxe heliocêntrica de um segundo de arco. Essa é a definição de parsec. Então, paralaxe heliocêntrica, então aqui temos uma unidade astronômica, essa é a distância a um objeto, então o ângulo de paralaxe vai ser um segundo de arco. Essa é a forma que a gente define a unidade de distância, que se chama parsec. Então, nós podemos fazer uma equivalência entre o segundo de arco e os radianos. O segundo de arco corresponde a graus, graus, minutos e segundos, que é o sistema sexagesimal. Então, fazendo esta continha que está aqui, nós podemos passar de segundo de arco, de um segundo de arco para radianos. Então, aqui, um segundo de arco equivale a 4,84 por 10 a la menos 6 radianos, ou seja, um milionésimo de radianos. Então, se um parsec é a distância, um objeto que tem paralaxe heliocêntrica de um segundo de arco, a gente calcula uma unidade astronômica, que é a linha de base, sobre um segundo de arco, mas aqui a gente escreveu um segundo de arco em radianos. E isso dá 206.626 unidades astronômicas. Então, um parsec equivale a isto, que é uma unidade astronômica. Então, em radianos nós temos essa equivalência, mas como também temos esta correspondência entre medir o ângulo em segundos de arco e a definição de parsec, podemos trocar a unidade do ângulo e, em lugar de medir em radianos, podemos medir em segundos de arco. Então, nesse caso, a formulinha a distância em parsec vai ser igual a um sobre o ângulo medido em segundos de arco. Então, se nós queremos a distância em unidades astronômicas, temos que medir o ângulo em radianos e, se queremos a distância em parsec, medimos o ângulo em segundos de arco. Então, sempre podemos fazer a equivalência entre as duas unidades. Então, a distância a outras estrelas, usamente se mexe em parsec, porque são distâncias muito grandes. E as distâncias dentro do sistema solar ou dentro de qualquer sistema planetário, vamos medir em unidades astronômicas. Mas as duas coisas são equivalentes. E, finalmente, se queremos medir a distância em ânus luz, nós podemos ver, fazer uma equivalência entre um parsec e ânus luz, que está ali. Um parsec equivale a 3,26 ânus luz. A gente pode fazer essa conta. Então, se eu quero medir a distância em ânus luz, então vai ser igual a 3,26 sobre o ângulo em segundos de arco. Então, estas são as três formas que a gente pode medir distâncias dependendo das unidades. Então, se medimos o ângulo de paralaxe em segundos de arco, nós obtemos parsecs. Se medimos o ângulo de paralaxe em radianos, vamos obter a distância em unidades astronômicas. Então, a forma mais conveniente é medir em parsecs, porque, na prática, os ângulos de paralaxe são medidos em segundos de arco. Então, é um dado que temos automáticamente, e por isso é mais fácil usar a unidade de parsecs. Então, a distância para as estrelas mais próximas, são estas que estão aqui, três estrelas mais próximas ao Sol, são próximas a Centauri, essa que está mais perto, Sirius e Próxion. Então, o ângulo de paralaxe heliocêntrica, esta que está aqui, imaginen que o ângulo de paralaxe para estrela mais próxima a nós é 0,772 segundos de arco, ou seja, menos de um segundo de arco, isso significa que todas as estrelas estão mais longe que um parsec. Se não fazemos um sobre o ângulo de paralaxe, temos a distância que é 1,29 parsec. E a manos-luz, isso dá quatro e pouco anos-luz. A seguinte estrela, mais próxima que Sirius, Sirius é a estrela mais brilhante do céu, é menos da metade, um pouco mais da metade que Próxima Centauri, e dá uma distância de 2,6 parsec. E Próxion, que a seguinte está um pouquinho mais longe. Então, a gente pode interpretar isto aqui para ter uma ideia de que tão longe estão as coisas. Uma distância de 4 anos-luz significa que a luz que sai da estrela leva 4 anos em chegar até nós, até o Sol ou até a Terra, onde seja. A luz do Sol leva um pouco mais de 8 minutos em chegar até a Terra. Então, a distância em anos-luz da Terra ao Sol são 8 minutos-luz. Então, imaginem isso para 4 anos. Então, qualquer mensagem que a gente manda para o planeta que está em volta da Próxima Centauri vai levar 4 anos em chegar e se alguém responder essa mensagem vai levar 4 anos em voltar. Então, para dizer hoje e receber a resposta vamos ter que esperar mais de 8 anos. Por isso, as estrelas... Por isso, é tão complicado metir estrelas, a distância das estrelas, desculpa, porque estão realmente muito longe de nós. Outra coisa importante é que eu já falei que quanto mais longe a estrela está, menor vai ser o ângulo de paralaxe. Então, aqui nós temos paralaxe heliocêntrica de duas estrelas. Esta estaria mais perto, esta estaria mais longe. Então, a técnica de paralaxe vai ter um limite de que tão longe a gente pode medir e esse limite vai ser justamente com que precisão nós podemos medir este ângulo. Se a gente pode medir ângulos muito pequenininhos, vamos poder medir distâncias a estrelas que estão muito longe. Então, esta técnica se utiliza para medir distâncias basicamente dentro de nossa galáxia. Para medir distâncias a outras galáxias, vamos precisar de outras técnicas. Então, a primeira emissão espacial usualmente paralaxe era metida com telescópios aqui na Terra, mas, ou a óleo nu para as estrelas que são visíveis a óleo nu, mas a primeira emissão espacial que foi especializada em medir paralaxes foi o Hiparcos, que é este negocio que está ali. Ele conseguiu medir a paralaxe de 120 mil estrelas com uma precisão de um milissegundo de arco. Ou seja, ângulos menores a um milissegundo de arco, ele não conseguia medir, ele achava que não se mexia nada. Mas um milissegundo de arco é um tamanho bem pequenininho, um ângulo bem pequenininho e é o tamanho angular de uma pessoa que está na Lua vista desde a Terra. Então, se hoje temos uma pessoa na Lua e nós estamos aqui na Terra e tentamos enxergar essa pessoa, o tamanho dessa pessoa, o tamanho angular dessa pessoa na Lua vai ser um milissegundo de arco. Então, não parece muito, mas é um ângulo bem pequenininho, um tamanho bem pequenininho. Então, a missão Hiparcos foi muito boa e seus dados são usados ainda até hoje para fazer ciência. anos atrás, a segunda missão espacial especializada para medir distâncias foi a missão Gaia, o negocio que está aqui. Então, a missão Gaia é uma missão da agência europeia, agência espacial europeia e essa missão vai medir distância e vai medir velocidade de um bilhão de estrelas, aproximadamente um por cento da galáxia. Então, os primeiros dados foram liberados no ano 2016 e a segunda vez que foram liberados os dados foi em abril de 2018. E com estes dados, basicamente com todos os dados já medidos, já reducidos e verificados, se conseguiu fazer o mapa mais detalhado da nossa galáxia. Então, Gaia é bem melhor que o Hiparcus porque vai medir distâncias a muitas mais estrelas, um número de estrelas bem maior e além disso estrelas que estão mais longe, ou seja, tem uma precisão maior. E com isso, com isso aqui, eu vou terminar, que é um exercício para que vocês façam. Nós temos uma estrela que se chama Spica, que tem uma paralaxe de 0,013 segundos de arco. Então, alguém me conheceu a paralaxe dessa estrela Spica. Então, vocês têm que calcular a distância utilizando as diferentes unidades de distância ali, parsec, anos, luz e quilômetros. Tem que ficar um número bem grande. A segunda pergunta é qual seria a paralaxe seja o ângulo de paralaxe desta estrela se fosse metida desde um observador da Lua. Nesse caso, a linha de base seria o raio da órbita da Lua em torno da Terra. Então, agora, a linha de base em lugar de ser uma unidade astronômica, vai ser a distância Terra-Lua que é 384 mil quilômetros. Então, se a linha de base é mais pequenininha, vamos esperar que o ângulo de paralaxe ou ângulo de paralaxe deveria ser maior. Comisto, vamos terminar a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.